O restaurante Frango do Moura da Boca do Rio por várias décadas atrai e fideliza os seus clientes graças a atenção com que cuida dos seus produtos. Nós do Metanoia estivemos no restaurante Frango do Moura da Boca do Rio. É interessante porque o Frango do Moura é um dos pratos também, foi denominado assim, mas inclusive ele é um prato novo no cardápio, que seria o frango com a farofa de miúdos, arroz e a vinagrete. E muitos clientes chegam e dizem que quer um Frango do Moura. É porque parece que até apelidaram todos os frangos de Frango do Moura pelo nome do restaurante, mas não. Tem inclusive nomes engraçados no cardápio, como o Frango Covarde, que foi indicado por um cliente nosso, que sempre dizia, mas só aquele Frango Covarde, que só sai bem acompanhado. O Valente, que sai sozinho, só dá ele. E outros tipos, como feijão tropeiro, com arroz. E tem várias denominações em consequência dos acompanhamentos que são diferentes. Mas o Frango é sempre o mesmo, que é o frango assado com a manteiga de garrafa e depois com o queijo parmesão. Uma nutricionista, a senhora Ângela, também nos acompanha. E é, isso é indispensável, na verdade, né? Esse acompanhamento com profissionais de várias áreas, inclusive, que podem nos aconselhar e nos acompanhar para que também essa qualidade seja mantida. A história de sucesso do restaurante Frango do Moura, da Boca do Rio, atribui-se principalmente ao fator custo-benefício.